O comparativo de renda entre os dois, né? Eu escuto muito isso, Marcos, é... Ah, como é que eu vou ganhar mais? Se eu botar no Airbnb ou no aluguel tradicional? E a resposta é aquela resposta muito boa que todo mundo dá pra tudo, né? Depende! Depende de várias coisas. Então vamos começando. Depende, primeiramente, do perfil da propriedade. Algumas propriedades estão em locais altamente favoráveis para aluguel de temporada e algumas são locais altamente favoráveis para aluguel mensal. Algumas são locais baixamente favoráveis para os dois. Acontece, né? Praia por aluguel de temporada costuma ser muito mais forte porque poucas pessoas moram, então tem baixa demanda por aluguel mensal, mas tem alta demanda por aluguel de temporada. Então esse é um fator a se olhar. E como é que a gente vai medir pra somar e ver qual que é a estimativa em cada um? Tem várias ferramentas. Eu acho que o ideal é só você estimar o seu rendimento do aluguel mensal com base no mercado local, do que tem ali perto, e também dá uma estimada no aluguel de temporada. Estimativa é um pouquinho mais difícil de fazer porque são mais variáveis. A demanda não é frequente, tem mais custo da propriedade, né? Então o que a gente recomenda fazer é utilizar alguns bancos de dados que a gente usa aqui que o Marco sabe explicar melhor do que eu. É, hoje a gente usa, um dos recursos que a gente usa é o AirDNA, que a gente vai botar aqui na tela. É um banco de dados estrangeiro, ele não tem 100% de precisão, mas ele é um bom começo. E uma coisa importante de pensar no aluguel de temporada é pensar em faturamento anual, justamente pra tentar amenizar essas questões de sazonalidade e de variação no mês a mês. Então quando a gente usa essa ferramenta, a gente olha o faturamento anual. Tem ali dentro da ferramenta uma forma de olhar o faturamento anual que um apartamento num certo endereço, pra um certo número de hóspedes, potencialmente pode me gerar. Varia um pouco de região pra região, mas eu daria um desconto aí, olhando o que o AirDNA diz, eu normalmente daria um desconto aí de uns 15, 20% pra ser um número mais conservador, pra eu ter uma expectativa mais realista do que aquele imóvel efetivamente vai gerar. Então se o AirDNA me diz que o faturamento potencial é de 40 mil reais, eu vou pensar que vai ser em torno de 32, entre 32 e 34, mais ou menos. Eu tiro uns 20%, 15% pra eu ter essa ideia. A gente usa dados estatísticos nossos, da nossa empresa, que daí também provavelmente não vai ajudar pra quem tá vendo esse vídeo, mas queira ou não queira, não vai ajudar a ver os meus dados. Mas talvez na sua região exista alguém que preste esse tipo de serviço ou até imobiliária de temporada mesmo, que faça aluguel de temporada e que possa dar uma ideia. Então buscar essas fontes profissionais que talvez existam na sua região já. Comparativo de valor de diária dentro do AirBnB é o que muita gente faz. Vai no Booking, vai no AirBnB e começa a olhar o valor das diárias. Péssima ideia. Muito cuidado. Porque normalmente, assim, só vai aparecer na busca os imóveis que não estão alugados, que estão vazios. Se está vazio é porque não está fechando. Tem um motivo, né? Então, muitas vezes, os que estão fechando, não vai ter tanto acesso aos dados, porque o calendário vai estar mais preenchido e eu não vou ter como ver aquela diária. E dependendo do anúncio, as diárias variam de acordo com a temporada, de acordo com o número de hóspedes. Então, não é um comparativo legal. Eu diria que é mais difícil de conseguir ler os dados do AirBnB para tentar chegar a um valor do que simplesmente perguntar para alguém, para uma imobiliária. Um chute de alguém que está no mercado, mesmo que seja um chute, é melhor do que tentar fazer esse comparativo dentro do AirBnB. Eu acho bem complicado de fazer. Você vê estatisticamente, teria que pegar muitos exemplos, né? Muitos números para somar isso aí, uma pessoa sozinha não faz, teria que ser o mínimo sisteminha, né? Tem que fazer o que o AirBnB faz automaticamente. Que é justamente puxar esses dados e fazer esse comparativo. E mesmo assim, não é preciso, como eu falei anteriormente. Ainda tem que dar uma margem para poder não se iludir de entrar ali. Tem que ter muito disso também. Às vezes as pessoas se iludem, assim. Ah, eu ouvi falar que eu não sei quem está ganhando 60 mil por ano. No verão passado ganhou 40 mil, alugando sim. Geralmente é assim, pô, a pessoa está ganhando mil reais de diária. Então ele alugou mil reais de diária no Réveillon, que é a data maior. Isso. No resto do ano, ou não alugou, alugou por muito menos. Tem isso, o valor da diária, né? A falácia do valor da diária também. Ou o cara lá está fechando mil e duzentos reais a diária. Fechou uma reserva de seis noites por mil e duzentos, e os outros sessenta dias dos dois meses ficaram vazios. Então não tem essa referência. Sim. Em último detalhe, né, Marcos? A gente falou desse valor. A gente é exemplificada de 32 mil. Esse valor é o valor bruto. Nesse modelo a gente paga condomínio, água, luz, IPTU e outras despesas do imóvel. Então, para comparar o aluguel de temporada com o aluguel tradicional, você tem que somar primeiro o rendimento anual de cada um dos dois, e descontar os custos de cada um dos dois. O aluguel de temporada são todos os custos do imóvel. Então, IPTU, condomínio, água, luz, etc. No tradicional, geralmente, o inquilino paga todos, mas pode ser que o seu contrato também seja diferente, né? Acho que depende da região, porra, alguns lugares são diferentes. É, é uma versão contratual mesmo. Às vezes está incluso o condomínio, IPTU ou não está, independente a taxa, qualquer tipo de taxa de chamada de capital para melhorias do condomínio e fundo de reserva do condomínio é responsabilidade do proprietário sempre. Então, essas aí teriam que descontar, se for o caso. Basicamente é isso. Então, tem uma coisa que é bem importante entender. Faturamento é diferente de rendimento. Muitas vezes o aluguel de temporada fatura mais, vai entrar um valor bruto maior ao longo do período de um ano, mas aí depois eu tenho que fazer essa conta dos custos para eu poder entender, se descontando os custos eu vou efetivamente ter um rendimento maior, né? O que vai ficar na conta, no final da conta toda, o que vai ficar na conta bancária realmente vai ser maior para um ou para o outro. Então, tem que fazer essa matemática e a gente tem uma calculadora para isso no nosso blog que a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Então, pensando em quanto tempo você vai precisar tirar da sua vida para cuidar de um aluguel de temporada ou de um aluguel tradicional, né? A gente já pensou aqui. Se você for fazer tudo, então se você for fazer o contrato e cuidar do dia a dia, um aluguel de temporada vai dar muito mais trabalho. Não tem nem questão. Quando você faz um aluguel mensal, geralmente você pensa em uma imobiliária. Se quiser fazer uma temporada, você tem que pensar também em uma empresa que vai fazer esse tipo de serviço para você. Então, pensando em... não teria nenhum trabalho para fazer nenhum dos dois. Você sempre tem uma empresa que pode fazer por você. Então, a questão do trabalho é meio que essa. Você pode sempre estar escolhendo alguém que vai fazer por você e não vai se incomodar. Mas, se você não se incomodar, é igual com os dois. É problema com o inquilino que foi... que a imobiliária ou a empresa de legal de temporada precisou tratar contigo porque foi uma coisa de uma alçada maior ou uma questão legal da propriedade, do condomínio. Mas, fora isso, você não vai tocar a mão em nada. Sendo bem objetivo, se for fazer sozinho o aluguel anual, vai ser um investimento de tempo para fechar o contrato e depois, uma vez por mês, ver se o dinheiro entrou na conta. E, quando terminar o contrato, fazer a vistoria para finalizar, encerrar aquele contrato. Se tiver problemas, vai ter que resolver os problemas, fazer as cobranças, etc. No aluguel de temporada, disponibilidade 24 horas por dia, todos os dias do ano. Quer dizer que eu vou estar o tempo inteiro envolvido com aquilo? Não necessariamente. Eu vou estar envolvido quando tiver hóspede, quando tiver demandas, mas a minha disponibilidade é 24 horas por dia, todos os dias por ano, porque a qualquer momento eu posso receber uma reserva ou eu posso ter que resolver um problema de um hóspede. Se eu for contratar alguém para fazer o serviço para mim, em ambos os modelos, o meu trabalho é, basicamente, ver quanto entrou na conta no fim do mês. Obrigado. 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 Obrigado.